Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje, eu estou aqui entre os municípios São Bernardo do Campo, São Caetano e a cidade de São Paulo para destacar as obras do piscinão Jabuticabau aqui possivelmente no quilômetro 13 da rodovia do Chieta. Hoje dia 20 de março de 2023, agora são exatamente 15 horas e 36 minutos. É isso aí pessoal, vamos partir aqui para o vídeo, vamos destacar esse trabalho que segue aí o piscinão Jabuticabau tem a sua principal finalidade de atender mais de 500 mil famílias que moram nesses entornos que sofrem por décadas de chuvas aqui na região, alagando principalmente o Ribeirão dos Couros que vocês estão vendo à nossa direita e o Ribeirão dos Meninos que fica aqui na parte do fundo. Aqui vocês estão vendo parte dos funcionários, dos operários aí na armação das suas ferragens que faz toda a estruturação da base do piscinão. O piscinão Jabuticabau é o maior do estado com sua capacidade de acúmulo de mais de 900 mil metros de águas isso vai beneficiar muito pessoal. Já destaquei para vocês a minha experiência nessa região eu conheço bem aqui esses entornos, sei que essa região em período de chuva sofre bastante vocês estão percebendo aí uma área de 154 mil metros que foi desapropriada para a implantação do piscinão do piscinão Jabuticabau, o maior piscinão do estado toda a estruturação de base do piscinão está sendo montada pessoal então vocês não vão perceber grandes escavações ou até mesmo evoluções no sentido visualmente mas o trabalho ele consiste em toda a demarcação da área na estruturação utilizando essas paredes de afragma, é esse trabalho conforme vocês viram ali a peça que faz as escavações, é aquele mesmo processo, as estruturas são concretadas e a base começa a ser escavada de toda a estrutura de onde vai atender esse grande acúmulo de águas ali na parte superior você já consegue perceber o desenho da área do piscinão Jabuticabau então peço no começo do vídeo, vocês deixem o like, sua inscrição é muito importante para o crescimento e divulgação do nosso trabalho, se inscreva e deixe as notificações todas ativadas porque assim a plataforma YouTube acaba entendendo que a partir do momento que você deixar ativada ela vai te enviar notificação assim que postarmos um novo vídeo outros operários na parte superior aqui, o piscinão Jabuticabau tem a previsão de entrega ainda esse ano pessoal a gente está vendo aí para o trabalho, olhando pelo volume de frentes ainda que precisam avançar vamos acompanhar e ver se isso será possível, porque estamos aí, hoje dia 20 de março a gente vê que o trabalho de base dessa estruturação que é o trabalho que consiste e leva mais tempo o trabalho de escavações, ele deve seguir um padrão muito mais rápido e agora eu estou seguindo no sentido Ribeirão dos Meninos aqui na parte do fundo vocês vão perceber uma base de estruturação a nossa esquerda que é o Ribeirão dos Couros, onde vai ter esse processo de desvio das águas para que ela possa ser direcionada à área do piscinão que está sendo escavado bem aqui onde vocês estão vendo tem a fábrica alemã da ThyssenKrupp, uma marca bem conhecida ela trabalha no ramo de autopeças e também de elevadores aqui é essa estruturação que está sendo preparada para atender o Ribeirão dos Couros aqui em cima tem uma área de estacionamento da Mercedes, onde vocês estão vendo vários caminhões mais acima ali tem a área do Detran, onde veículos ficam naquela parte e aqui eu já tinha gravado em outras atualizações mostrando esse bico aqui dessa comunidade passando bem do lado do Ribeirão dos Meninos pessoal, é impressionante a gente perceber essa imagem e ver o quanto que essas construções avançam quem é que não se lembra do início quando gravamos aqui, essas áreas dessas casas estavam bem quase não tinha casas para ser preciso aqui vocês estão vendo a área do pátio, a gente já está encerrando esse vídeo vendo aqui que tem algumas viaturas desativadas, a gente vê vários veículos temos aqui a área do pátio do Detran, onde parte desses veículos outra área que a gente já vê acerca de onde está utilizando para a área de estacionamento da Mercedes o vídeo de hoje foi bem rápido pessoal, mas destacando que os trabalhos aqui do piscinão Jaboticabal segue espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muito interessante deixo vocês com aquelas imagens, deixo um abraço, fiquem com Deus e aguardo vocês para o próximo vídeo falo pessoal Legenda Adriana Zanotto